Um olho no peixe e o outro no gato. É assim que o Vasco entra para enfrentar o Bangu nessa noite de hoje, em São Januário. Pois de fato, o adversário é o alvirrubro. Mas, importante lembrar, em caso de uma vitória, o Vasco enfrentará o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca com a vantagem do empate. A gente vai falar sobre isso, trazer detalhes das semifinais do estadual, falar também, é claro, sobre esse jogo de hoje contra o Bangu no Caldeirão de São Januário, ingressos esgotados e muitas outras informações que iremos trazer aqui também neste Fala Gigante. Falaremos sobre a reforma de São Januário. Teve candidato à presidência, Luiz Roberto Levenciano, se manifestando e entregando o projeto da reforma do Caldeirão às mãos da 777. Vamos falar sobre isso, falaremos também sobre o Entre Rizec, mais uma vez jornalista do Esporte TV, gerando polêmica sem necessidade alguma. E muitas outras informações que iremos trazer neste Fala Gigante. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascanos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti. E esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, também, eu quero realmente pedir a sua ajuda, pois nesse momento estamos aí com 88.100 inscritos. A gente está na meta, a gente está no alvo de chegarmos aos 90 mil. Então, torcedor, se você está chegando aqui de fato pela primeira vez e ainda não é inscrito, ou se está aqui todos os dias e ainda também não é inscrito no nosso canal, ajude o nosso crescimento se inscrevendo. Você não paga, você não tem nenhum trabalho e ajuda realmente muito o nosso crescimento. Faça com que o canal do Gigante chegue aos 90 mil inscritos, isso depende apenas de você. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça, é claro, de também ativar o seu sininho de notificação e botar aqui embaixo o placar da partida de hoje entre Vasco da Gama e Bango. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente, esse vídeo falando sobre a situação que irá acontecer nessa noite de hoje em São Januário. Ou seja, falar sobre a partida entre Vasco da Gama e Bango no nosso Caldeirão. E o que eu quero falar nesse momento, gente, é sobre o que antecede realmente essa partida que é, de fato, importante. Pois o Vasco enfrenta um adversário que, das últimas três partidas, sofreu 11 gols. E é importante lembrar, o Vasco é um clube que vem marcando muitos gols no Campeonato Carioca e vem marcando muitos gols, inclusive, nesse momento. Foi uma goleada contra o Resende, foi uma goleada contra o Boa Vista, foi uma goleada contra o Trem do Amapá. Ou seja, o Vasco vem se mostrando ser um clube que marca muitos gols. E vai enfrentar uma equipe que tem esse padrão aí durante a competição do Campeonato Carioca, que é levar muitos gols. Tomou de 5 do Fluminense, tomou de 4 do Volta Redonda e tomou de 2 do Botafogo. E a expectativa é que hoje, novamente, São Januário e Vasco possam aplicar uma vitória, uma goleada em cima do Bangu. E lembrando, sobre classificação, é importante falar e esclarecer a vocês essa situação. O Vasco, nesse momento, está com 20 pontos na terceira colocação. E o Flamengo está na segunda colocação com 23 pontos. Três pontos separam o clube de regatas Vasco da Gama e o seu arquirrival. Em caso de uma vitória, o Vasco iguala o número de pontos do Flamengo. Porém, o que separa Vasco da Gama e Flamengo, nesse momento, além do número de pontos, é o saldo de gols. Apenas um gol de diferença. Ou seja, o Vasco vencer pelo placar de 1 a 0. O Vasco chega à segunda colocação e enfrenta o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca com a vantagem do empate. Um ou mais gols de diferença fazem o Vasco chegar nessa semifinal do estadual com essa vantagem extremamente importante em cima do nosso maior rival. E, gente, antes de trazer mais detalhes sobre essa partida entre Vasco e da Gama e Bangu, só quero dar um pequeno corte para falar sobre, mais uma vez, um comentarista do EsporteTV falando besteira, criando uma polêmica onde não se existe. Durante essa semana, a gente teve um caso muito chato, lamentável, na minha opinião, inclusive, do Sandro Meirahit, comentarista de arbitragem, que, durante a partida entre Brasil de Pelotas e Ponte Preta, acusou a torcida do Vasco de racismo na Série B do ano passado, numa partida também contra a mesma ponte, comandada também pelo mesmo Hélio dos Anjos. O Sandro Meirahit falou besteira, teve que se retratar. O Vasco se posicionou contra, é claro, a acusação falsa do Sandro Meirahit nas redes sociais e foi uma confusão, uma polêmica muito grande, por um comentarista de arbitragem do EsporteTV. E, novamente, ontem um comentarista, não de arbitragem, mas o âncora do programa Seleção EsporteTV se posicionou de uma maneira errada, equivocada, pois ele deu a entender que o Vasco estaria sendo favorecido pela FERG, que é a Federação Estadual, a Federação do Rio de Janeiro, a Federação Esportiva, não sei o que significa essa sigla ao fundo, mas é a Federação aqui do Rio de Janeiro, dando a entender que ela estaria favorecendo o Vasco da Gama com o calendário dos jogos. Pôs ontem Botafogo, Fluminense Flamengo e Volta Redonda, os quatro clubes que disputam essa vaga das semifinais do Carioca, disputaram as suas partidas no mesmo horário. Apenas o Vasco teve esse, entre aspas, privilégio de disputar no dia seguinte. E o André Rizek falou isso, abre aspas, Todos os jogos importantes do Campeonato Carioca hoje são no mesmo horário, 9 e 10. Mas o Vasco é só amanhã. Ou seja, o Vasco vai jogar sabendo exatamente quanto precisa ganhar se quiser escolher seu adversário. Isso é um absurdo, uma aberração. Essa foi a frase do comentarista André Rizek. O importante falar ao André Rizek é que nesse último final de semana, infelizmente, a gente viu cenas de guerra no Rio de Janeiro, exatamente pelo encontro de torcidas organizadas, principalmente e unicamente de Vasco da Gama em Flamengo. Então avisa o André Rizek que, em caso de uma partida no mesmo horário, entre Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, a Fergie, se tomasse essa atitude, iria colocar as quatro organizadas juntos, no mesmo horário, no mesmo local, na mesma cidade. E aí, muito provavelmente, teríamos novos confrontos de organizadas e, novamente, o Rio de Janeiro iria se tornar uma praça de guerra, como foi nesse último domingo. Então, André Rizek, pense antes de falar, pense antes de acusar, pense antes de tentar colocar um título ao Vasco, de, no caso, favorecido, sem analisar o caso. Ontem, foi lógico o motivo do Vasco não ter jogado no mesmo horário, pois iria colocar os quatro grandes do Rio, as quatro grandes torcidas, na mesma praça, no mesmo momento. Então, sempre tentam colocar, taxar o Vasco aí de uma maneira, principalmente essa emissora chata, e, novamente, isso acabou acontecendo. Uma situação que, enfim, o torcedor vascaiano se cansa mais a cada dia que passa. E, gente, pra prosseguir o vídeo, né, falar sobre aquilo que, de fato, interessa, que é a partida de hoje entre Vasco da Gama e Bangu, pois, hoje, às sete e meia da noite, o Vasco enfrenta o Bangu, como a gente trouxe a vocês, precisando apenas de uma vitória, por um gol de diferença, para chegar aí, semifinals do Campeonato Carioca, enfrentando o Flamengo com essa vantagem do empate. Sobre o jogo, o Vasco deve ter aí algumas mudanças em relação à partida que iniciou, ao time que iniciou a partida contra o Flamengo nesse último domingo. A expectativa, inclusive, é que o próprio Maurício Barbieri acabe preservando alguns titulares, como o Léo Pelé e o Lucas Piton. Os dois jogadores estão pendurados, com dois cartões amarelos, então, em caso de um terceiro cartão, hoje, eles ficariam de fora das semes contra o Flamengo. E Lucas Piton e o Léo Pelé são dois jogadores essenciais para o sistema defensivo do Vasco. A ausência deles, no caso, iriam fazer uma falta absurda, pois, para o lugar do Lucas Piton, é o Paulo Vitor, e para o lugar do Léo, é o Anderson Conceição. Com todo o respeito aos atletas, suplente, mas é um nível de competição completamente diferente entre as partes. Então, a expectativa é que o Maurício Barbieri venha poupar esses jogadores. Além disso, também há uma mudança no próprio sistema defensivo. A saída do Miranda, porque acabou sofrendo uma entorça no tornozilo no Clássico dos Milhões neste último domingo, e a entrada pela primeira vez do Manuel Capasso como titular do sistema defensivo do Vasco, no Caldeirão de São Januário. Além disso, outros três atletas disputam também uma vaga no meio-campo do time. Rodrigo teve uma ótima atuação contra o Flamengo no domingo, mas o Rodrigo entrou em campo por ser o Flamengo, por ser um time que compete mais, um time mais ofensivo, e dar uma segurança maior ao sistema defensivo do Vasco da Gama. A expectativa hoje, diante do Bangu, por ser um adversário mais tranquilo, é que o Vasco entre de uma maneira mais ofensiva. Então, tirando esse primeiro volante, que é o Rodrigo, e dando mais liberdade ao time, colocando um jogador na posição que venha a ter mais condições, um desequilíbrio ofensivo maior. Então, para a vaga do Rodrigo, a expectativa é de que o Vasco possa entrar ou com o Alex Teixeira, e aí formaria uma dupla de volante, com o Jair e o Andrei, o Alex Teixeira à frente, o Eric Marcos na esquerda, o Gabriel Peck e o Pedro Raul, ou seja, na prática, o Alex Teixeira entraria no lugar do Rodrigo, na teoria, mas na prática, quem entraria era o Eric Marcos, ou o próprio Marlon Gomes. Aí o Vasco manteria, com o Alex Teixeira na ponta, o Gabriel Peck na outra, o Pedro Raul na frente, e uma trinca de volante, Jair, Jair, perdão, Andrei Santos, e, no caso, o Marlon. Três volantes que sabem sair jogando, três volantes ofensivos, e três volantes que iriam dar uma qualidade, de fato, absurda ao setor de meio campo. Qual dessas duas opções você prefere? A entrada do Marlon com a trinca de volante, ou a entrada do Emric Marcos, para realmente fazer esse 4-3-3, com dois volantes, o Alex Teixeira de 10, e dois pontos abertos. Deixe aí a sua opinião nos comentários. Eu gostaria muito de ver essa trinca, com o Andrei, com o Marlon Gomes, com o Jair, o Alex Teixeira mais aberto, o Gabriel Peck aberto pela outra, e o Pedro Raul como centroavante. Um meio dinâmico, um meio de qualidade, um meio que sabe chegar... Três meias, né? Realmente sabem chegar com muita qualidade ao ataque, e, no caso, à defesa do adversário, que hoje será a equipe do Bango. Sobre desfalque, Gabriel Dias de Kelme, Robson e Orediano. Os quatro atletas seguem no Departamento Médico, mas a expectativa é que tanto o Orediano quanto o Robson Mambu já venham a estar à disposição para o próximo jogo do Vasco, que será na quinta-feira que vem contra o ABC pela Copa do Brasil. E o Pendurados, como a gente já trouxe, Léo, Lucas Pitão, Robson Mambu e Matias Galarza. Deixe aí a sua opinião nos comentários, se você está na expectativa sobre essa partida de hoje entre Vasco da Gama e Banco. Gente, informação também importante sobre as semifinais do Carioca que acabamos de ter. Expectativa aí que Volta Redonda e Fluminense venha a ser no domingo, dia 19, e no caso, Flamengo e Vasco venha a ser na segunda-feira, dia 20 de março. Então, anote aí na sua agenda, fique atento sobre as datas, no caso, das semifinais do Cariocão, praticamente definidas. Vasco, Flamengo e Fluminense, Volta Redonda. Vitória do Vasco já dá aí essa chance, realmente, de chegar às semifinais do Cariocão dessa maneira. Domingo, dia 19, sem ser esse próximo, o outro, Fluminense, Volta Redonda às 4 horas, e na segunda, dia 20, Vasco e Flamengo, muito provavelmente às 7 horas da noite. O objetivo aí da polícia do Rio de Janeiro é exatamente trazer, exatamente se prevenir sobre aquilo que a gente trouxe para vocês no início do vídeo e separar as grandes torcidas do Rio, não colocar Vasco, Flamengo e Fluminense na mesma praça, no mesmo dia, na mesma hora, para evitar qualquer tipo de encontro e confronto. E, gente, para finalizar o vídeo, falar sobre duas informações, a primeira é sobre o Zanocelo, informações que a gente teve agora há pouco, que o Vasco ainda não fez uma investida pelo jogador, há sim essa expectativa, há sim essa conversa, há sim o oferecimento do Zanocelo pelo seu empresário ao Vasco, o Zanocelo não quer permanecer no Clube Paulista, mas a expectativa é que, de fato, o Vasco faça a proposta, ainda não aconteceu, o Vasco está conversando, vendo sobre valores, lembrando que o Vasco fez um investimento de 32 milhões, aliás, fez não, tentou fazer um investimento de 32 milhões de reais no início da temporada pelo jogador, mas o Santos não aceitou, o Vasco iria fazer esse pagamento à vista e agora o Vasco analisa essa proposta e, é claro, o Santos com o Pires na mão, o Vasco poderá ofertar um valor menor para conseguir a contratação desse grande volante. Deixe aí a sua opinião nos comentários se você acha que vale a pena realmente contratar o jogador, no caso, e a expectativa é que, caso o Vasco tenha o desejo de contratar e é realmente grande a instância de isso acontecer, é que venha a ser uma negociação rápida, pois há o desejo do Zanocelo de sair do Santos e há o desejo do empresário jogador e, claro, do próprio atleta em ter o destino do Zanocelo dentro do gigante da colina. As conversas já foram iniciadas, mas a proposta ainda, ainda, pois a expectativa é que venha a ser formalizada nos próximos dias. E, gente, para finalizar o vídeo e falar aqui sobre projeto, o Vasco está muito perto realmente de iniciar a sua reforma de São Januário e quem se posicionou através de redes sociais sobre exatamente essa reforma foi o Levin Ciano. O Levin que fez um projeto de reforma do nosso Caldeirão durante aquela propaganda eleitoral, durante a campanha eleitoral, um projeto de fato muito lindo, um projeto da Caravela, fazendo com que o São Januário se tornasse essa Caravela como está aparecendo aí nas imagens para vocês, um projeto que, segundo ele, foi desenvolvido por uma empresa inglesa e, segundo informações do próprio Levin, ele colocou através de suas redes sociais, ele disse que entrou em contato com a 777 para apresentar esse projeto de reforma. Ele disse assim, através de suas redes, nos últimos dias entrei em contato com o representante da 777 com o objetivo de firmar uma parceria e deixar à disposição do Vasco vários negócios, soluções e projetos construídos para o clube junto a conceituadas e renomadas empresas internacionais por mim durante os últimos anos. Uma vez que se diz que a 777 planeja viabilizar uma modernização do Estado de São Januário, o que é imprescindível para o verdadeiro crescimento do Vasco, me parece que seria legal poder aproveitar o projeto que a Populous, gigante inglesa no ramo de projetos arquitetônicos de arenas e estádios, desenhou para o Vasco. É sem dúvida a empresa mais respeitada no mundo neste ramo. O estádio em formato à caravela São Gabriel, usada por Vasco da Gama no caminho para as Índias, encantou os vascaínios e o mundo inteiro, fazendo com que o estádio ficasse entre os mais icônicos do mundo em pesquisa realizada pela página alemã OneFootball. Ele segue aí o texto, realmente se retratando sobre essa informação. e aí eu deixo aqui você se posicionar. Eu trouxe a informação, mas eu quero saber de você. Vale a pena, de fato, reformar São Januário de acordo com esse planejamento do Levenciano? Deixe a sua opinião aí nos comentários. De fato, um projeto muito lindo e segundo informações do Leven, ele entrou em contato com a 777 para dar início aí e quem sabe iniciar conversas para que reforma venha a ser baseada nesse projeto arquitetônico. Coloque a sua opinião nos comentários, conto com você. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira. Retornaremos ainda hoje, agora apenas no pós-jogo do Gigante, aí na parte da tarde e contamos, é claro, com a sua presença. Por volta das 10 horas estaremos aqui falando sobre Vasco da Gama e Banco. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como nós sempre falamos aqui no canal, saudações, Vascaína. para dar o meu pastor. Para dar o meu pastor.